Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O Governo do Partido Socialista elegeu a mobilidade como um dos aspectos centrais da sua governação. Com essa escolha ficou claro que era indispensável fazer uma aposta definitiva na ferrovia portuguesa. O diagnóstico, entretanto efetuado, não dava nenhuma margem para dúvidas. Enquanto a rodovia foi beneficiada com muitos investimentos, tornando-a numa das mais competitivas da Europa e colocando-a na linha da frente mundial, a ferrovia foi-se degradando e o subinvestimento a que foi submetida ao longo dos anos tornou Portugal um dos países europeus com uma das redes ferroviárias menos modernas e adequadas aos desafios da mobilidade. Na prática, a ferrovia portuguesa é apenas a décima sexta e a trigésima mais competitiva da Europa e do mundo, respectivamente, exigindo, por isso, enormes esforços financeiros do país para a recuperar. Ao ter em conta este preocupante diagnóstico, o Governo do Partido Socialista entendeu dar prioridade ao investimento na ferrovia e fez através de um ambicioso programa denominado Ferrovia 2020, que compreende mais de 2 mil milhões de investimentos, que está em execução e cuja continuidade está já assegurada no Plano Nacional de Investimentos, em que para a ferrovia estão previstos mais de 4 mil milhões de euros, cerca de 18% do total global previsto para a próxima década. Nunca se viu nenhuma ambição desta grandeza para esta área. Apesar de tudo, temos consciência de todas as dificuldades e falaremos delas de forma desassombrada, de modo a contribuir para um debate franco, útil e compreensivo para todos os portugueses. Sendo assim, importa sublinhar que a ambição do Ferrovia 2020 não integrou todas as dificuldades que foram surgindo, até porque muitas delas revelaram-se inesperadas. Algumas surgiram do funcionamento da contratação pública, que exige transparência e igualdade de oportunidades, como não pode deixar de ser, mas como todos sabem, com um custo de tempo que muitas vezes perturba e destrói os calendários previstos. Mas como referi a causas inesperadas, como seja a tremenda falta de recursos humanos qualificados para dar resposta à fase de projeto ou aos atrasos nas autorizações ambientais. Mas o calvário processual e de dificuldades a que o país está submetido não termina aqui. Depois da fase de projeto e de concurso, que também acaba por introduzir mais complicações, a fase da obra faz voltar o drama das dificuldades de recrutamento por parte das empresas, ou também, não menos importante, das dificuldades técnicas que os projetos não previram. É óbvio que tudo isto implica trabalhar bastante para afinar bastante mais o planeamento e assegurar a anulação dos entraves já identificados. É nisso que estamos todos concentrados, é nisso que o Governo está concentrado. Mas, Sr. Presidente, se é verdade que falta ainda fazer muita coisa, se é certo que algumas das abordagens implementadas não correspondem totalmente às expectativas definidas para esta legislatura, também é demonstrável que as exigências depositadas na ferrovia para esta legislatura cresceram bastante mais rápido e com mais profundidade que a capacidade potencial do país em responder no tempo e na dimensão certa para evitar bloqueios, atrasos e constrangimentos. Encontramos um país a perder passageiros nos transportes públicos e era preciso inverter essa tendência. Está, de facto, em curso essa inversão, também na ferrovia, mas caímos na situação em que ser bem-sucedido neste esforço traz consigo outro problema. A capacidade do sistema ferroviário nacional, que, como sabemos, foi abandonado ao longo de muitos anos, de responder ao crescimento da procura que ocorre por via dos incentivos do Governo, como seja, por exemplo, os espaços sociais mais baratos, ou pelo dinamismo crescente do turismo, por exemplo. Estamos, pois, perante uma situação em que o ritmo de crescimento da procura supera largamente a capacidade do país em modernizar e alargar a capacidade do sistema ferroviário nacional. Na prática, senhores deputados, a rigidez da oferta nesta matéria é bastante superior à procura, fazendo emergir alguns atrasos já amplamente discutidos. Se é verdade que estes constrangimentos atrasam e empatam o avanço dos investimentos, há ainda outra questão que não pode ser ignorada, o Estado da ECP. Esta empresa pública é absolutamente central em todo o processo e tem revelado fragilidades de capital, de recursos humanos, para poder responder a todos os desafios. Foi assim que a encontramos, e ainda persistem alguns problemas. Por outro lado, a EMF, entidade de manutenção absolutamente essencial para fazer face a uma frota bastante antiga, sofreu no passado um processo de desmantelamento e de governança que tem comprometido a resposta que se esperava. Portanto, estamos perante dificuldades de recrutamento em duas vertentes essenciais, na operação e na reparação de material circulante. E, Sr. Presidente, apesar do esforço de recrutamento nestas duas áreas, facilmente demonstráveis, ainda há necessidades que têm de ser supridas rapidamente e que o Governo deverá ultrapassar o quanto antes, conforme referiu recentemente na Assembleia o Sr. Ministro das Infraestruturas. Mas, em boa verdade, e apesar de todos os constrangimentos, observa-se um enorme esforço que tem permitido avançar com algumas obras que estão em curso e ter concluído já outras tantas que podemos referir mais à frente ao longo do debate. Além disso, a CP teve pela primeira vez em 20 anos um plano de material circulante que lhe permitirá repor nas linhas regionais um nível de qualidade e serviço adequado. Sras. e Srs. Deputados, por tudo isto e pela importância da ferrovia e da sua modernização e expansão, não hesitamos em referir que estamos perante uma discussão relevante, atual e de interesse para o país. Mas também importa clarificar o que estamos a discutir. A proposta do Bloco de Esquerda, denominada de Plano Ferroviário Nacional, é bastante mais um plano de investimentos na ferrovia, é mais um, do que um planeamento de longo prazo da ferrovia nacional. Esta constatação, mais ou menos óbvia de quem lê atentamente o diploma, levanta alguns problemas que esbarram, por um lado, com o investimento em curso, a Ferrovia 2020, e por outro, com o plano de investimento previsto para a ferrovia no quadro do Plano Nacional de Investimentos. Neste contexto, sublinhamos e felicitamos um esforço e capacidade de iniciativa do Bloco de Esquerda, mas julgamos que todos compreendem ser pouco prudente, seguir um caminho onde projetos de investimentos se misturam, se atropelam, e alguns deles, apesar do seu impacto estrutural, não foram sequer alvo de um debate e discussão mais alargado ao longo do país. Na prática, Sr. Presidente, consideramos muito importante a construção de um plano nacional rodoviário, mas o seu desenho implica diagnósticos, pressupostos, designadamente da procura e da dimensão dos núcleos urbanos a ligar, por exemplo, cenários alternativos, linhas mistas de mercadorias e passageiros, ou apenas mercadorias, por exemplo, ou a identificação de modelos de ligação à Espanha e à Europa mais competitivos e ambientalmente sustentados, comparando com outros meios de transporte, análises de custo-benefício, avaliações de tendência, por exemplo, o papel de cada transporte e os efeitos da transição energética, e a integração adequada na estratégia de mobilidade nacional. Todas estas matérias, e outras que ultrapassam a determinação dos investimentos efetivos, implicam, ou deveriam implicar, uma ampla e profunda discussão ao longo do país, envolvendo a sociedade civil, sejam as autarquias, sejam as associações empresariais, sendo ainda os movimentos de cidadãos e de consumidores. De forma muito clara, nada disto aconteceu com o diploma agora apresentado, estando esta conclusão absolutamente demonstrada pelo projeto do Bloco de Esquerda, que surge sem debate e ainda por cima, ao cair do pano no fim da legislatura. De resto, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considerou absolutamente essencial a discussão alargada do Plano Nacional de Investimentos, de modo a gerar consensos, não mudará de opinião agora, mesmo que apenas estejamos perante um plano de investimentos que menciona ser um plano ferroviário nacional. Muito obrigado.